Oi pessoal, tudo bem? O dia dos pais está chegando, então eu separei 4 ideias feitas com papel que são super fáceis e bem legais para você fazer e presentear o seu pai. O dia dos pais está chegando, o dia dos pais está chegando, o dia dos pais está chegando, e também. Se gostou, curte e compartilhe o vídeo, pois assim você ajuda o meu canal. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal e também me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até a próxima, pessoal. Tchau!